O governo atualizou os valores do seguro-desemprego deste ano. O valor máximo do benefício é de R$ 2.313. A tabela anual do seguro-desemprego para 2024 foi atualizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A correção foi feita com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que fechou em 3,71%. O piso do benefício segue tendo como referência o salário mínimo, que atualmente está em R$ 1.412. Para saber qual o valor que se tem direito, é necessário fazer uma conta com relação à média salarial dos últimos três meses. Para quem recebe até R$ 2.041, o valor do benefício é o salário médio multiplicado por 0,8. Entre R$ 2.041 e R$ 3.402, é preciso multiplicar a média salarial por 0,5 e somar R$ 1.633,10. Para valores acima disso, o benefício será de R$ 2.313,74. O seguro-desemprego é concedido para trabalhadores com carteira assinada que foram demitidos sem justa causa. Além disso, quem teve o contrato de trabalho suspenso para realizar um curso ou programa de qualificação fornecido pelo empregador também pode receber o benefício. A quantidade de parcelas recebida varia com relação aos meses trabalhados anteriormente. Normalmente são entre três e cinco parcelas.